Olá, hoje eu quero falar com você que é mulher e sofre com problema de varizes. Você sabia que o chá da laranja com casca e tudo faz muito bem para a circulação do corpo e consequentemente pode melhorar as varizes da sua perna? Vou ensinar para você como que faz, então presta atenção que é bem simples. Você vai precisar de uma laranja, vai higienizar muito bem já que nós vamos utilizar a casca e vai cortando em rodelas, gente. Você vai cortando em rodelas e vai colocando aí numa panela, tá bom? É importante que a laranja não esteja verde, tem que estar madurinha, gente. De madura para bem madurinha, tá? Não pode estar esverdeada. Dessa forma vai conter aí mais propriedades. E aí você vai colocando, vai tentando tirar o caroço, tá? O caroço não se torna tão interessante nessa receita. E aí você vai colocar um pouquinho de água e vai levar ao fogo. Quando começar a ferver já está pronto. A quantidade de água para uma laranja é de mais ou menos 200 ml, tá? E aí quando estiver fervendo já está no ponto aí de você apagar o fogo. Quando você ver que ferveu, apaga o fogo e tampa. E deixa ela quietinho por 15 minutos, tá? Que dessa forma vai ficar ainda muito melhor. Depois disso é só você beber. Você pode inclusive utilizar essa mesma laranja por duas vezes. Põe na geladeira e no dia seguinte você pode usar a mesma laranja. O ideal é que tome sem açúcar. Mas se você é do tipo que não gosta de tomar nada sem doce, tem dificuldade, põe um pouquinho de mel, tá bom? Mas açúcar não, gente. E aí você vai tomar. O melhor horário para você estar tomando é pela noite, lá pelas sete horas, tá? Inclusive, gente, além de ajudar você com as varizes, você ainda vai ter o benefício de aliviar a ansiedade. Caso você sinta aí muita ansiedade, você vai perceber que toda essa questão vai melhorar também. Também ajuda para quem tem insônia. Então, além de melhorar as suas varizes, você ainda vai ter um sono de qualidade. Pois hoje em dia muita gente, além de ter ansiedade, também sofre com insônia. O ideal é que você tome todos os dias para que você perceba o resultado aí a longo prazo, tá bom? Todos os dias, bem antes aí, mais ou menos uma hora e meia antes de dormir, você faz o chá e toma ele ainda quentinho, gente. Inclusive, se você colocar mel, também não coloca uma quantidade exagerada. No máximo, uma colher de chá de mel, tá bom? Já que é para ser saudável, vamos ser saudável. Já compartilha essa dica com aquela amiga que é cheia de varizes, que tem insônia e quer se libertar aí desse problema. Fica a dica para vocês, compartilhe, fala para mim aqui nos comentários que horas esse vídeo chegou aí no seu celular. Essa informação é muito importante e ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal se for nova e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!